Ninguém vai tomar colô, vai Engai Lá gopes é louco, tê Engai No meu peito mora a tua Sou contigo, sou mais mulher Todos querem pagar pra ver Mas na verdade Eles sabem És meu bem valioso e ninguém compra Eles sabem E se tiverem comprar mão, matem a roxar Eles sabem Eles sabem Nem diamante é forever Nem o meu carro é forever Deixa eu te mostrar o que é forever Meu labo e portinho é forever Nem diamante é forever Nem o meu carro é forever Deixa eu te mostrar o que é forever Meu amor pro dia é forever Forever Amém